Fala amigos passarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá hora que você estiver vendo esse vídeo. Bom pessoal, hoje são dia 11, 11 do 10 pessoal, 11 de outubro, esse curiosinho tá fazendo algumas cruzas pessoal esse dia, esses dias ó, ele tá bem fogoso gente, ele deu uma melhorada de ontem pra hoje, esses dias ele tá bem fogoso, olha que esses dias eu não tô usando, acho que vitamina nenhuma viu, tô só aí aproximando eles, deixando ele à vontade aí, enrichando ele com outros aí, certo, e ele tá fazendo aqui algumas cruzas aqui, não tá chegando naquele gászão todo demais não pessoal, mas tá cruzando bem graças a Deus, viu pessoal, vamos esperar ele acabar um pouquinho ali, vamos mostrar a fêmea mais uma vez aqui, pra gente ver como é que ele tá hoje né, esse passarinho, se ele vai chegar forte, a fêmea também não sei, eu acho que não tá 100% essa fêmea, ontem ele cruzou com outra, certo, mas vamos dar uma olhadinha hoje, como é que tá esse pássaro pessoal vamos mostrar a fêmea pra ele, pra gente ver a reação, ó, olha, tá fogueando bem né, tá ó, vamos mostrar a fêmea ali e vamos ver a reação dele hoje né se pegar ela não fica na pulseira pessoal, pra gente ver se consegue fazer aí uma bela cruza olha lá pessoal, ela não tá bem 100% pessoal, mas eu vou deixar ela aí um pouquinho junto pra ele insistir, certo, como vocês viram pessoal, ela ameaçou baixar, certo, mas não baixou, mas se ele ficar dando pressão aí pessoal, ela cede, certo, provavelmente ela vai tá bem 100% no ponto, eu acho que amanhã, mas a tarde pessoal, eu já insisto mais um pouquinho certo, e vamos ver, vamos ver, vamos deixar aí mais um pouquinho pra gente ver a reação dele aí com ela aí, pra ver, vamos ver se ela vai ceder pessoal, ó, é isso que eu digo, ó, ele continua ali dando pressão pessoal, ó, ela baixando, ela baixou, ó, ó, ela tá pessoal, se ele insistir aí, como eu tô falando pra vocês, ele insistindo, ó, ela vai ceder, ela vai ceder, vamos esperar um pouquinho, vamos ver a reação aí, pra ver se ela realmente vai ceder, né, pra ouvir a gente ficar mais interessante, essa fêmea não é a de ontem pessoal, essa fêmea já é outra, graças a Deus, mas o macho ali tá cortando o asa bem pessoal, ó, tá dando um show ali, falta churrilha forte, mas se ele pegar, der uma pressãozinha nela, ela segue, vamos lá pessoal, vamos lá, Deus ajude que ele faça essa cruza pro vídeo ficar um show pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver aí o que vai acontecer, eu quero que ele só dê uma pressãozinha nela, se ele der uma pressãozinha nela, se ele der uma pressão forte, ela cede pessoal, é porque ele não é aquele passarinho que tá com muita coragem, muito azeda ainda, fosse com raiva, mais raiva ela já tinha cedido agora de primeira, mas não, não, não cedeu, mas vamos ver aí um pouquinho, vamos demorar um pouquinho, vamos deixar, vou até afastar um pouco aqui pessoal, pra ficar melhor, pra gente ver aí e 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 aí a fêmea zinha pessoal tá dentro do ninho rodando ali um ninho lá trabalhando no ninho ali tá fazendo tudo certinho os dois ali pessoal dando show tanto macho quanto a fêmea e aí a fêmea rodando no ninho e ele tá cortando asas ali certo e aí 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 deixou ou não deu eu acho que não acoplou 100% porque ele ela caiu ali do puleiro mas tá vendo com machinho aí dando pressão na fêmea até conseguir cruzar né Vai ficar juntinho aí um pouquinho Dali, pessoal, já vou colocar a divisória Certo? Coloco aqui a divisória, pessoal Dou um tempo aí, pessoal Macho cantar pra ela e se recuperar da cruza Um pouquinho aqui, ó Já deixa aí de porteira aberta, pessoal E aí é show Com certeza, pessoal É isso aí Meu filhotezinho dando uma pressão na fêmea aí Conseguindo cruzar É isso que a gente espera de um bom galador, pessoal Boa sorte a todos Deixa esse like aí Não esquece, pessoal Pra gente fortalecer o canal, gente